lê aí o superchat então que recebemos do Vinícius Longo bom, vamos lá Vinícius, assim ó Vinícius falou que a maior parte do público quando era isento eram gremistas agora está criticando agora está criticando o personagem criando o personagem, estou ruim de ler aqui e agora está criando tá, vamos lá aí agora sim, tá, estou ficando cego em breve a gente vai ter um monitorzinho pra cada um é, vamos lá agora está criando um personagem pra ver se consegue ser algo parecido com o Baldasso representa, é isso aí né eu acho que infelizmente o Vaguinha ele tem que rever alguns conceitos aí, pra não prejudicar o todo cara, é que assim ó igual a gente falou antes ali né, o Vaguinha ele quer ser um personagem, ele já mostrou que quer ser um personagem, tanto que se tu for ver, eu vi só alguns cortes né, porque igual o Felipe e o né quando acabou o conteúdo de Grêmio lá do Vaguinha também, eu acabei não acompanhando mais porque eu não quero saber do Inter né mas a gente já viu alguns cortes e a gente vê que ele grita e ele faz e defende o Inter e tal e cara, não é errado não é errado é o jeito dele é o jeito dele mano, é o jeito dele só que tipo, cara sei lá, a gente queria a gente queria que ele fosse pelo menos coerente em algumas causas né tipo assim pô, mas isso é uma causa que querendo ou não não prejudica o Inter ou o Grêmio é os dois cara e são os times gaúchos são os times daqui do Sul então eu acho minha visão é que se o Grêmio e o Inter se unissem numa causa como essa o cara seria bom pros dois não é prejudicial pra ninguém aí quer grenalizar isso, cara então, porra, velho tem mais que perder campeonato então pro roubo de arbitragem mano, tu quer alguma coisa tu quer tu só acha que o Inter é o time do Sul e que não existe mais ninguém mais nada mano, então tá então aceita, aceita então o Inter sendo roubado porque não vai mudar, velho só o Inter batendo só o Grêmio batendo tem que ser os dois juntos, cara os dois baterem juntos aí não adianta um ano o Grêmio é roubado no outro o Inter é roubado no outro o Grêmio é roubado no outro o Inter é roubado aí vai ficar nessa sempre tem que bater junto os dois os dois times chegar com os dois pés quatro no caso, né dois pés de cada um isso aí, Nottag só concordo a gente já falou bastante sobre isso e só pra agora é uma coisa interna a gente não tá falando mal de ti, Vaguinha, exatamente não, não, não a gente não tá falando mal de ti tanto que a gente falou mano, tanto que a gente falou que a gente entende o personagem, né se não for personagem também a gente entende o coloradismo, né até porque tem uns aí que quando a gente vai lá na zona mista fica, ai, não falo mais com vocês que falaram mal a gente não sabe o que tá falando fala de novo uma dupla uma dupla ah, é verdade deixa que ir deixa que ir vamos seguir com o Galvão vamos falar do centro do país